Fechada, qual é a expectativa para a reunião da UIT? Eu acho que muito tem se falado de um ou dois temas em relação à reunião, basicamente segurança e neutralidade, mas eu acho que a reunião, a última aconteceu em 1988, então eu tenho a expectativa de que vários temas importantes, como a questão de tarifação, roaming e também algumas questões relativas à internet, elas sejam tratadas. Eu acho que a reunião não vai, na minha opinião, em muitos casos, ser definitiva em muitas coisas. Eu acho que os temas que puderem ser consensados vão ser colocados de forma bastante abrangente, essa geralmente é a linha quando tem esse tipo de reunião e tratado, e acho que tem alguns pontos que, na verdade, o debate vai se consolidar lá, a partir de Dubai. Eu acho que Dubai não encerra o debate, eu acho que Dubai, na verdade, apenas começa esse debate. Agora, nessa reunião, ela já vem carregada de uma série de posicionamentos de várias entidades aí no mundo inteiro, inclusive na própria União Europeia, sobre questão de internet. Você acha que a UIT deve discutir esse assunto lá, ou deve se manter a parte dessa questão? Eu acho que o assunto tem que ser discutido, porque, mais do que ele já foi colocado, a discussão da neutralidade, apesar dessa palavra não estar tão explícita, se está na norma, ela foi colocada de uma forma bem sutil. Só que com alguns movimentos que aconteceram em alguns países, inclusive no Brasil, com o marco civil, essa questão passou por uma segunda fase. Eu acho que ela começou a tomar conta, realmente, do debate em Dubai, envolvendo as pessoas que são do setor. E, obviamente, a mídia que é interessada nesse setor. Só que agora eu acho que nós já estamos caminhando para uma terceira fase. Eu acho que o debate agora já extrapolou, inclusive, os segmentos especializados, e agora a sociedade, de um modo geral, já está começando a ter consciência de que alguma coisa importante vai ser discutida sobre a internet em Dubai. Isso já, essa coisa já está começando a se colocar. Então, eu acho que é um ponto de não retorno. O debate vai acontecer, até porque a gente sabe que, nesses eventos internacionais, não é no plenário que, geralmente, acontecem as grandes questões. Então, pode ser que ali, naquele momento, que é um momento mais de uma situação diplomática, as coisas não aconteçam. O que a gente sabe que acontece realmente são debates e construções em reuniões de bastidores, que é realmente o mecanismo que se adota em eventos diplomáticos internacionais desse porte. Agora, você vê a UIT competente para regular a questão de neutralidade no mundo? Eu acho que a UIT, eu não vejo a UIT competente para regular questões envolvendo internet. Eu não acho que a UIT deva regular a internet. Isso aí não é uma posição. O que eu acho em relação à neutralidade é o seguinte. Internet funciona sobre uma infraestrutura. E essa infraestrutura é de telecomunicações. E aí não tem jeito. Aí nós temos uma entidade supranacional, que funciona com uma espécie de regulação, vamos chamar assim, que é a UIT, e que, sobre esse tema, ela deve, sim, tratar. O problema na neutralidade é que eu acho, e que eu espero que Dubai possa esclarecer alguns desses pontos, e eu acho que é um dos pontos também que nós estamos tendo dificuldade aqui no Brasil, é uma questão de conceito. Se você perguntar para qualquer um, qualquer um dos players, agentes interessados e envolvidos, se alguém é contra a neutralidade, todo mundo vai falar que não. Todo mundo é a favor da neutralidade em rede. Tanto é que foi assim que a proposta do governo, poder executivo, foi encaminhada, dentro mais ou menos desses parâmetros. Quando você começa, aí sim, a destrinchar o conceito desta neutralidade, aí começam a aparecer uma série de visões. Para as empresas de telecomunicações, elas acham que a neutralidade se resume a não ter qualquer nível de interferência sobre o tipo de conteúdo que está sendo trafegado. Mas que isso não teria problema em relação a você ter algum tipo de prioridade de tráfego, desde que aquele conteúdo, ele seja carregado. Eu sou sempre contra comparações de internet com correio, estrada. Eu acho que essas coisas, por um primeiro passo, elas são muito didáticas para explicar um pouco sobre o que é a internet e a questão de infovias e estradas. Mas eu acho que nós já estamos em uma fase de maturidade do debate que estrada e via postal não resolvem a nossa situação. Então, a questão da neutralidade, para mim, ela tem que ser tratada de uma forma como a LGT já apresenta. A LGT tem um conceito de isonomia. O que é isonomia? É dar tratamento isonômico. O tratamento isonômico significa o quê? Você dar garantias para que aquele usuário, seja ele um usuário comercial, seja ele um usuário individual final, ele tenha acesso ao serviço nas condições em que o serviço deve ser prestado. E ter, obviamente, não pode haver qualquer tipo de posição que promova ou que configure uma quebra na neutralidade do tráfego. Então, nessa parte de infraestrutura, eu acho que a neutralidade tem que ser discutida dentro do setor de telecomunicações. Agora, existem outras camadas de neutralidade que eu estou preocupado que eu não estou vendo ser tanto discutido assim. Quando, por exemplo, quando você vai acessar um site de buscas, por exemplo, eu faço um tipo de pesquisa, o resultado que chega para mim não é o mesmo resultado que chega para você muitas vezes. Por quê? Porque existem uma série de elementos, de privacidade, da sua navegabilidade, que direcionam aquela pesquisa, e a gente sabe que, inclusive, tem fatores comerciais por trás disso para bancar metategs, esse tipo de coisa. Então, a internet tem se tornado um ambiente de comunidades fechadas. Quando você pega um Facebook, é uma internet, quando você pega um Twitter, é uma outra internet, por mais que ela tenha uma interoperabilidade, e ninguém consegue navegar em tudo ao mesmo tempo. Então, você vê que há uma tendência da internet, apesar da sua expansão, de ela manter algum nível de agrupamentos, porque a sociedade é composta desse jeito. E sobre esse modelo, ninguém fala. Quer dizer, sobre o tratamento privilegiado que algum provedor ou algum site eventualmente dá para alguém, isso também é neutralidade. Eu acho que nessa parte a UIT não tem que entrar. Eu acho que nessa parte a Anatel não tem que entrar. Porque aí que eu acho que já é uma outra camada da neutralidade. Agora, Bechão, em relação ao Brasil, ao marco civil, a tudo que está sendo discutido aqui recentemente sobre esse assunto, você defenderia, você enquanto conselheiro da Anatel, defenderia hoje que a Anatel tem isenção suficiente para regular essa questão de neutralidade e outras questões da internet? Na camada de infraestrutura de telecomunicações, sem dúvida alguma. No que diz respeito, a Anatel não pode extrapolar as suas competências. E ela não vai fazer isso. Então, o que diz? A Lei Geral de Telecomunicações, ela disse que compete à União, por intermédio de um órgão regulador e esse, a Anatel, disciplinar toda a questão envolvendo telecomunicações, inclusive funcionamento das redes. Isso é na LGT. Ora, funcionamento das redes, e é por onde efetivamente a internet é viabilizada, eu acho que até essa parte da infraestrutura da camada, é sim competência da Anatel, e ela deve exercê-la, ela tem total isenção, ela tem que ter isenção. Afinal de contas, quando se fala muito em isenção, e eu acho que essa discussão no marco civil, ela teve um problema que eu acho que é culpa, talvez até da própria agência reguladora. Eu acho que a Anatel, ela se fez pouco presente ao longo desse debate. Ela contribuiu na medida em que ela foi convocada. O Ministério da Justiça pediu contribuição, ou seja, o governo ouviu a Anatel. Mas depois que o projeto foi colocado dentro do Congresso Nacional, nós fizemos um acompanhamento extremamente tímido, na minha opinião. Eu pego aqui o exemplo, por exemplo, da atuação belíssima que a Ancine teve no PL 29, PL 6016. A Ancine foi lá e se colocou como uma agência que tinha condição de ser muito mais que uma agência de fomento, ser uma agência reguladora. A Anatel tinha que ter feito a mesma coisa. Agora a Anatel está fazendo. Eu fui convocado para a última reunião, para a última audiência pública, que foi para discutir neutralidade, e eu falei. Foi exatamente o que eu falei lá. O pessoal ficou meio... como se fosse uma novidade. Eu falei, é a Anatel que tem que regular isso. A Anatel já faz isso. Muito obrigado.